É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É delício demais Que defeitinho bom, hein? Beijar, eu gosto Beber, adoro Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte Vem, farra, tô pronto Se é festa, me chama, sou sempre Olha, chegamos agora em São Paulo a convite de Fernando Sorocaba Porque hoje aqui no Vila Country lançamento do DVD Que foi gravado em Curitiba na obra de Arame Várias pessoas, grandes amigos, convidados especiais Fique ligado, vão mostrar tudo o que tá acontecendo Hoje aqui em São Paulo no Vila Country Lá na balada, chegamos, a festa começa Beijo mesmo e no outro dia nem me lembro É delício, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro É delício demais Beijar, eu gosto, beber, adoro Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte Tem farra, tô pronto Se é festa, me chama, sou sempre escuro e sem limite Olha, e agora sim, com os anfrutinhões da festa Fernando Sorocaba, como é bom estar aqui em São Paulo O lançamento desse DVD, lindo Bom demais, que foi gravado em Curitiba, rapaz Bom demais, tô fazendo um lançamento aqui Acho que é o primeiro show dessa nova turnê Aqui no Vila Country E recebendo os amigos, tem amigos de todo o Brasil Galera que veio prestigiar o show E com certeza, esse DVD vai ser mais um sucesso Só que a gente espera Foi feito com muito carinho O pessoal vai gostar, eu tenho certeza Você vai gostar E olha, Sorocaba, como é bom estar aqui em São Paulo Como o Fernando falou, o Brasil inteiro tá vendo A maravilha que vocês fizeram em Curitiba Poxa, que legal, que honra, né? Levar um pedacinho do Paraná pro resto do Brasil E poxa, é o dia do lançamento É o dia que tá, poxa, a maioria da imprensa E radialistas do Brasil Então a gente fica muito feliz realmente De receber você Que é um amigo lá das antigas, lá do Paraná Receber esse público paranaense aqui Através das suas lentes Eu sei que hoje foi uma correria O Fabão já falou Cenário novo Tem muita coisa ainda Que tá por vir Como é que tá esse trabalho? Com certeza A gente trabalha muito Então às vezes não dá tempo De colocar todas as ideias Pra fluir Num dia só, enfim Então a gente É lógico Esse primeiro show É pra ir lapidando E tal Mas já tem novidade Vocês vão curtir E vem cá Logo, logo Tem o Fernando Sorocaba Em Curitiba No Country Festival O que vai daqui pra lá? Olha, pro Country Festival Vai a estrutura toda Do Fernando Sorocaba Um dos maiores eventos do Brasil Parabéns à organização A CWB é o time todo Que organiza esse evento Em Curitiba E é uma honra pra gente A gente se sente em casa Tem uma paixão Platônica pelo estado do Paraná Foi o estado que abriu as portas Pra gente A gente não se cansa de dizer Então, poxa Obrigado mais uma vez Pelo convite Vamos fazer por merecer Esse convite E fazer um show De regaçar Vem cá Eu sei que vocês estiveram De férias Mas trabalhando Curtindo um pouco E veio muita coisa Novidade De lá pra cá Veio, na verdade Como o Fernando disse Essas novidades A gente vai colocando Aos poucos no show O show do Fernando Sorocaba É um show muito legal É um show muito bacana E a gente não pode De uma hora pra outra Virar totalmente Então, são elementos Que a gente vai adicionando No show E no passar de um ano O show está totalmente transformado Então, quer dizer Esses elementos estão sendo Colocado Lógico que no começo do ano A gente coloca mais elementos E pra Curitiba Já vai ter mais coisa ainda Então é pira da nossa cabeça Então se prepare Então é mostrar um pouquinho só Não, quem foi no show De Curitiba do ano passado Não tem nada a ver com esse outro Então é assim vai Então eu vou mostrar um pouquinho Do que você vai ver lá Mas com certeza Vem mais novidade Com certeza Com certeza Aguardem Obrigado Fora o repertório O repertório está todo Tem várias músicas novas Como é Tenso que Explodiu Everest 6 de Janeiro Pega Eu Fernando Sorocaba Esse é tenso que acaba com nós Esse é tenso que está acabando Está caindo a casa Esse segredo era nosso Exatamente Vai Agora já foi Deixa eu saber Deixa eu saber Eu sei que já lançou E pelo que eu conheço De Fernando Sorocaba Já estão pensando em muita coisa nova Por aí né Com certeza A gente está sempre Lançando o trabalho Pensando no próximo Pensando no que vem pela frente E não pode deixar A peteca cair Nunca Então Vamos pro palco? Vamos embora Agora Show Valeu Jareca Oi Showzaço Showzaço Vamos lá Obrigado Marcelo Vamos lá Na balada Confira O que foi o lançamento Dessa turnê 2012 De Fernando E Sorocaba Seguindo eu também tô te querido Pega a erra da variação Seguindo eu também tô te querido Pega a erra da variação Vamos lá Vou, vou, vou Eu vou, vou Eu vou, vou Eu vou, vou E olha Continuamos aqui no lançamento De Fernando Sorocaba Grandes amigos do Brasil inteiro Ponta Grossa Não pode faltar né Não pode faltar né Ah, Ico Tudo bem Jói E você Tranquilo? Que festa né Ainda é o começo né Nossa Que delícia Eu tava olhando as imagens ali do DVD E de fato ele ficou assim Aquele comentário que a gente fez assim No DVD Ele No dia Na gravação do DVD Engrandece demais assim Ficou violento No DVD Eu acho que todo mundo que assistir Vai se surpreender com o resultado Eu acho que na verdade Fernando Sorocaba Vão revolucionar o mercado De DVD sertanejo Do que vem pela frente Vai ter uma fase Antes do DVD Óbria da Arame E depois né Com certeza Ficou um trabalho muito bonito Tá todo mundo de parabéns Todo mundo vai nas lojas Compre o DVD Que é sensacional E vale a pena E uma coisa que o O Ideia do Sorocaba Que ele colocou É o making of Entre as faixas Isso foi uma Uma revolução também No mercado agora Porque Todo mundo assiste o DVD As musiquinhas seguidas E pelo que eu entendi Não sei se é isso Mas pelo que eu entendi O que o Sorocaba quer É que a pessoa sente Para assistir um espetáculo E que ela tenha As curiosidades ali na íntegra Então entre uma música E outra Por exemplo Antes da música do Luan Mostra o Luan chegando Ensaiando Da Taeme a mesma coisa Isso entre as faixas Ficou demais Foi uma outra tacada Muito boa do DVD E o bom De hoje Na inauguração No lançamento Dessa festa O Brasil inteiro Está aqui né O Brasil inteiro Encontrei Nossa Encontrei grandes amigos Aqui contratantes Até do Nordeste Aqui encontrei Um camarada Que eu havia conhecido Há uns anos atrás Em outras coisas Que eu fazia E assim Radialista Acho que estão todos aqui Se fosse ao vivo Hoje rádio Estava desligada Nossa senhora Estava desligada as rádios Tem gente de Curitiba Tem gente de Londrina Tem gente de Maringá Tem gente do Nordeste Tem gente de Brasília Tem gente de Goiânia Tem gente Nossa De tudo quanto é lugar E é bom esse tipo de evento Né Marcel Que a gente faz o contato Com todo mundo Conversa Dá risada É bem divertido Estamos falando em show Irã Ponta Grossa Está começando o ano Como é que está agindo O que vem pela frente Nossa Vem muita coisa Muita coisa Esse ano eu dei uma relaxada Entre aspas Vamos dizer assim Porque Desculpa Ficou olhando Estava olhando lá O DVD É Depois que a gente percebe Eu dei uma relaxada Porque eu fui deixando Porque a gente está com muita coisa lá É a play É o diretoria É a conveniência E a gente acaba perdendo um pouco O foco de show E é o meu principal negócio Sempre foi show E eu não quero largar disso Não posso E acabei marcando Só para maio O meu show Que vai ser o Michel Teló Junto com o Sambô E nós vamos fazer o primeiro show 360 graus no Michel Lá no centro de eventos Nós vamos botar o palco No meio da galera Vai ser um negócio Bem diferenciado Vai ser bacana Então Começa com o Michel Teló Show 360 E daí vem muito mais Olha Atenção galera Presta atenção No Sambô Nossa O Sambô Onde você viaja Você pode ir para qualquer canto do Brasil Está tocando Sambô Sambô Na minha opinião É o próximo estouro do Brasil Porque ele tem o diferencial Que ele misturou O rock Com o samba Ele pegou o MPB Com o samba Ele pega O sertanejo Com o samba Ele faz tudo com o samba E ficou um trabalho Completamente diferenciado E eu pelo menos Aposto neles E olha E o bacana Como você falou Desse evento aqui Na van que nos traz Que nos trouxe aqui Para o local Para o Villa Country Tinha Contratantes e radialistas Do Brasil inteiro E sempre todos elogiando O Sambô Então Ponta Grossa Está aí Vai receber em primeira mão O Sambô Depois desse buchicho Que está tendo no mercado Vai passar por Ponta Grossa Irã Obrigado Daqui a pouquinho A gente Desliga A gente continua Valeu pessoal Ah e só lembrando Diretoria Bar Todo domingo Melhor do pagode Veja Eu gosto De ver Amor O próprio É o lugar Para mim O próprio É o lugar E fala Todo mundo Se é festa Que me chama Eu faço Sem o suíço E sem o que me diz Tudo bem Eu já tenho Mas eu não sou De nada Tudo bem Eu faço A paz De volta Que me dá A taxa É meu 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 Continuamos aqui No lançamento Fernando Sorocaba Agora Conta aqui Taeme Thiago Como é bom Reencontrá-los Pois é Mais uma vez Uma ocasião Super especial A gente que se viu A última vez Quando a dupla Estava fazendo um ano Não é Thiago Foi é Guaratuba Guaratuba Isso aí A gente se viu Quando a dupla começou Primeiro show da dupla Com um ano de dupla A gente se vê sempre A gente acha que é Daqui a pouco A gente tá aparecendo Mais do que você Sou pé de coelho Eu dou sorte Pois é Dá sorte mesmo Começou a ficar direito E hoje aqui também Que bacana Participação de vocês No DVD Fernando Sorocaba Tá lindo Nossa Coisa mais linda do mundo Gente Primeiro DVD em 3D Do Brasil E a gente tendo prazer De participar Nossa Gratificante demais Não tenho o que dizer E como é bom Curitiba Capital do nosso estado Tá aí Agora O mundo inteiro Vendo né Nossa Graças a Deus Nossa A gente ficou super feliz Participar com o Fernando Sorocaba Que são Nossos padrinhos Nossos ídolos E agora Levanta também A nossa carinha Pro Brasil E pro mundo né Isso é verdade Porque um CD Com certeza Vai sucesso de vendas E o trabalho de vocês Vai aparecer muito mais Do que já tá né Com certeza Super importante pra gente Só tenho a agradecer A eles Por esse voto de confiança Por essa oportunidade De fazer parte desse DVD mesmo E o de vocês Quando? O nosso sai agora Em abril No início de abril já Pela São Livre Estamos ansiosos Estava até conversando Com o pessoal da São Livre agora Eles estão super ansiosos também A gente vai assistir O DVD amanhã Até junto com eles Que eles querem assistir Para os últimos Retoques mesmo Assim do DVD Estão sabendo Que vai sair um clipe Por agora já Estão programando Vai sair um antes Do que a gente não esperava Uma prévia Uma prévia na coletária E o bacana E o bacana Que eu acabei de falar Com o Fábio O Fáclio Que cuida da parte Administrativa Falou que amanhã É o dia De assinar com a São Livre Amanhã é o dia Nossa Nem acredito Então nem vão dormir hoje Nem vão dormir Vão direto E a gente já é ansioso Um pouco né E a Taem A gente é super ansioso Muito bem Como é que está Essa correria Para o Brasil inteiro Você chegar em uma cidade Que ainda não tocaram E ver todo mundo Cantando Participando do show De vocês Nossa É bom demais Meu Deus A gente passou Por várias situações Assim Agora até fazendo show A gente fez show em BH Há pouco tempo Com o Fernando Sorocaba A gente foi fazer Uma participação lá Foi uma cidade Foi uma cidade que a gente Não tinha visitado ainda Para trabalhar Rádio Esse tipo de coisa Mas está tocando Para caramba Em todo lugar Impressionante Até norte Nordeste Tocando nas rádios Para caramba Hoje Você tem uma noção Hoje que Dia Internacional da Mulher Eu dei uma entrevista Para uma rádio de Vitória Você nem ficou sabendo Eu dei falando das mulheres Para uma rádio de Vitória E lá tocando demais Espírito Santo Sabe Então nossa É gratificante demais Aqui em São Paulo Acabou de entrar a música A gente está aqui em São Paulo Hoje Entrou faz três semanas E há 365 dias Com a música romântica Está nas mais pedidas Na grande maioria Das rádios daqui Aqui que é um público Assim como o de Curitiba Que é um público exigente E tocando demais A galera gostando Aprovando Nossa Não tem o que dizer Minha alegria está gigantesca Só aproveitando a deixa Que ela falou aí Inclusive essa semana A gente esteve visitando O interior de São Paulo Impressionante cara A gente chegando nas rádios A galera falava Nossa A quem vocês atribuem Tanto sucesso Ai que dó estourada Tchá 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 Ai a T&M falou pra mim Tiago Você percebeu que o povo falava A gente está fazendo sucesso Falei É mesmo Falei Você acredita Super bem recebido O interior de São Paulo Que a gente não tinha visitado também Graças a Deus As duas Tchá 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 E a equidó Todas as rádios Assim Entre as mais pedidas E agora Como é que você vê A carreira de vocês Com você participando De grandes composições Do teu trabalho E nesse DVD Com o Fernando Sorocaba Também tem grande participação Tua Então A gente teve a felicidade No DVD do Fernando Sorocaba Tem seis músicas Minhas O CD novo do Luan Tem cinco músicas Fico muito feliz Saber que o pessoal Está se identificando Com o nosso papo Muito feliz Por estar ajudando Outros amigos também A fazerem cada vez Mais sucesso E principalmente Por ajudar A T&M e Thiago A graças a Deus Estar cada vez Conquistando nosso espacinho E agora Sai trabalho novo Parabéns Sempre que precisarem Na balada É de vocês O Paraná inteiro Pé de cobra E sempre quer ver vocês Opa E começando com o pé direito Sempre né No lançamento Do nosso DVD Você vai estar presente também Viu senhorito Intimado Sem dúvida Vou mostrar Para todo mundo É isso aí Para todo mundo Com a graça de Deus Obrigadão Fica com Deus gente Obrigadão A gente que agradece E olha Continuamos aqui No lançamento Hoje De Fernando Sorocaba Do DVD gravado em Curitiba Fabão Que trabalho lindo Vocês fizeram Bem bacana né Até que enfim A gente foi um Um trabalho gigantesco E num curto espaço de tempo Então foi uma correria Mas meu Deu tudo muito certo A gente trouxe a tecnologia Da Projeção mapeada Que é uma coisa nova Final das coisas Deu tudo certo Ficou bem bonito E Agora Estamos podendo apresentar Para todo mundo aí Até que enfim Como é Você lembrar Do dia Que estávamos lá Gravando em Curitiba Frio Como sempre É Curitiba E hoje está aqui No lançamento Você está vendo O trabalho ali Apresentando o DVD Agora o Brasil inteiro Bota em Casa Como é que é Passar na cabeça Cara No dia você estava Também Você acompanhou É um nervosismo Muito grande É muita gente envolvida São muitas variáveis Num DVD Que pode dar errado Então eram Doze projetores Se eu não me engano Eram equipes Enfim Era pessoal de projeção Pessoal não sei o que Áudio Então você fica sempre Muito tenso Então a gente brinca Que a gente envelhece Lá Cinco anos em um Mas deu tudo certo Graças a Deus Aliás Doze DVDs Fernando Sorocaba Foi o que mais deu certo A equipe era muito boa A professora pessoal Da Vulcano Que trabalhou Que fez toda a parte De conteúdo A parte dos telões Mas foi Deu tudo muito certo Então A sensação Do dia do DVD Era aquele nervosismo E hoje A sensação boa A sensação gostosa A gente está apresentando Para todo mundo O trabalho que ficou Muito bacana E o bacana está aqui hoje Amigos do Brasil inteiro Num só lugar Confraternizando É muito legal Exatamente Isso é o gostoso Agora o trabalho pronto Feitinho Tudo na TV Prontinho Agora é só curtir Só mostrar E o que vem Na Tour 2012 Fernando Sorocaba Quais são as novidades Então rapaz Hoje até no Vila Aqui estamos entrando Com Vamos por aí 40% já Do cenário novo A gente A gente prefere Ir introduzindo devagar O cenário novo Assim Os novos destaques Do show Então o Fernando Sorocaba Vem com uma tecnologia nova De laser agora São lasers Coloridos Que dão umas projeções Num voal Que a gente vai colocar Que vocês vão dar Uma conferida Depois lá Conteúdos novos De painel de LED E agora Uma interatividade Dos artistas Do Fernando Sorocaba Com o painel de LED Então o que a gente brinca Que é um conteúdo Cincado com o painel de LED Que é um negócio Totalmente inovador E super difícil Mas que a gente Está implantando Aos pouquinhos agora Hoje vocês vão conseguir Conferir Uns 40% Do que vai ser O novo cenário De 2012 Vamos poder mostrar Isso para a galera De Curitiba Do Paraná inteiro Tá pronto Estamos prontos Mas hoje é o primeiro dia Primeiro dia Hoje aqui Que a gente vai Essas novas técnicas Estamos em teste Mas já ensaiamos bastante Vai ser bem bacana Até uma curiosidade Que a gente estava falando A gente tem a música Que a gente canta com o Luan E a gente ficou Numa briga Que a gente vai ter Uma parte Que vai ter uma holografia Do Luan no palco Que ele vai cantar Junto com os meninos E a gente A tarde inteira Caixando a cabeça A puta Vai dar certo Ou não vai Aí ajustando Brilho Intensidade Com o iluminador Porque a projeção É um pouco delicado Com a iluminação Aí o Sorocaba Me liga agora Duas horas Ah Fabião Desencana de tudo Que o Luan Vai vir cantar ao vivo Aí eu falei Ah legal Falei ser mimado É bom demais Ainda bem que ele veio Que dá mais explosão No show Mas a gente se matou O dia inteiro aqui Mas vai ficar pro próximo Então hoje vocês vão ver O Luan ao vivo Aqui não vai ser Holografia não Vem cá Conhecendo Bem o Sorocaba Eu sei que acabou O trabalho agora Mas já deve estar pensando Um monte de coisa Já num próximo trabalho A gente brinca A gente fala que o Sorocaba Não desliga o avatarzinho dele Nem ele nem o Fernando O Fernando produziu O CD novo O Fernando tá produzindo Todo o trabalho Do Luan Santana Do Luan Santana Acabou Essa semana Inclusive Ó me confirme aqui Eu fiquei sabendo De amigos Pô Diz que entram Cinco horas da tarde E sai oito horas Da manhã do estúdio O Fernandinho Não foi nenhuma Nem duas vezes Não O Fernandinho Ele gosta tanto É um negócio que Além de ele fazer um trabalho Que foi pra mim Eu ouvi o trabalho O trabalho novo do Luan O trabalho vai arrebentar Esse trabalho novo E o Fernando tem uma coisa Que além de ele ser Muito bom no que ele faz Ele gosta Ele faz aquilo Com o maior prazer Da vida dele Então a gente brinca Que o estúdio Hoje é na casa do Sorocaba Então ele entra lá E fica Se você não chama ele Fernando Tá na hora de comer Fernando Vai no banheiro um pouquinho Vai fazer um xixi Ele não sai Ele fica lá E fica vidrado E aí eu saio do escritório Vou lá no estúdio Eu entro e ele começa Ó Fabião Começa a me mostrar as coisas Super empolgado E ele faz isso É impressionante O que ele O que faz bem pra ele O que ele gosta E o resultado Que é incrível Então ele tá amando E o Sorocaba Com produção De repertório E show Caramba Então os dois Simplesmente não param São umas maquininhas De trabalhar Graças a Deus E além de ter o trabalho De Fernando Sorocaba E agora? Taíme Thiago Jean Júlio Inimigos Tânia Mara Como é que tá o escritório da FS? Cara O escritório tá assim Aceleradíssimo Tamo crescendo Tamo aumentando a estrutura Que foi Querendo ou não Tanto Jean Júlio Como a Tânia Mara Foi uma coisa meio que de Muito rápida Que eles chegaram no escritório Fizeram o trabalho E tão começando a trabalhar agora Então a gente tá se estruturando melhor Taíme Thiago Tá com o trabalho pronto Tá vindo agora Com o CD completo aí Som livre Tamo assinando o contrato amanhã Inclusive O pessoal do Solivre tá Inclusive aqui Já vão aproveitar e ficar Para amanhã para assinar o contrato Vai entrar muito forte na Globo Graças a Deus Agora com um trabalho Maravilhoso Na minha opinião São 21 músicas Então E assim É um CD que É aquele CD que põe no carro e fica É um CD que são todas músicas Não tem música Mais ou menos É só Tancada E a Itania Mara Que tá começando o trabalho agora Tem um trabalho pronto Mas como é um É um produto Entre astros Que vai começar do zero Lá teve uma Uma carreira curta Uma carreira pequena Aí engravidou Teve filha E agora a gente tá voltando Com um trabalho novo Tá muito bacana também Mas é um segmento Um pouco diferente É um segmento Um pouco mais A gente fala que é um show Mais calmo É um show um pouco diferenciado Então requer uma outra estratégia Também Que a gente tá elaborando tudo E o pagode O Cavaquinho? Inimigos Inimigos do HP também Putz É um trabalho maravilhoso O Cebazinho São os guerreiros Fizeram o carnaval Agora Oito shows Em quatro dias Fizeram quatro dobradinhas Ele que tava criticando Você no Twitter Aqui ó Escravo branco Chebatada Tive que mandar Fono Foi fono junto Foi massagista Falei não vai Vamos fazer os shows Não Eles tão muito bem É A gente Inimigos do HP Tiveram Um mega sucesso Né Há uns cinco anos atrás Sete anos atrás E agora Desde que entraram no escritório A gente resolveu dar uma roupagem nova Então Tô vindo com um repertório Que o Sorocaba Né Escolheu ali A dedo Uma linguagem Mais moderna Então a gente Tá vindo com uma ideia Totalmente nova Pro inimigos E tamo começando com o trabalho Em rádio agora Então tamo na correria Os meninos Semana que vem Vão correr São Paulo Vão fazer esse mês São Paulo Mês que vem Minas Depois voltam pro Paraná Então a gente tá Agora É que a gente fala Que é hora da plantação Vamos manter a sementinha lá Em cada canto E trabalhar bastante Pra Mas já tão Já tão dando uma resposta Muito bacana Tão com bastante show Em todo o Brasil Graças a Deus Obrigado Obrigado mais uma vez Sempre é bom Quando sou convidado Estar presente com vocês aqui E mostrar pro Paraná inteiro Essa festa Esse sucesso Que é Fernando Sorocaba Obrigado mais uma vez E esses eternos convidados nossos Sem dúvida nenhuma Obrigado mais uma vez Valeu Obrigado mais uma vez Obrigado mais uma vez